Vamos estudar sobre o conceito de evento complementar na probabilidade, Yodisho. Primeiramente, leia a questão. Ao lançar uma moeda duas vezes, calcule a probabilidade de sair cara pelo menos uma vez. Se estiver escrito na questão pelo menos, considere o evento complementar. O evento complementar de sair cara pelo menos uma vez é não sair cara nenhuma vez. A probabilidade de lançar uma moeda duas vezes e não sair cara nenhuma vez é... A probabilidade do evento complementar A é 1 meio vezes 1 meio, que é igual 1 quarto. Em seguida, vamos substituir o valor na fórmula de evento complementar. A probabilidade calculada é... A probabilidade de A é igual 1 menos 1 quarto. Por último, vamos calcular a probabilidade. A probabilidade calculada é 3 quartos. Terminamos assim o conceito de evento complementar. Então, vamos fazer o exercício. Aperte o botão Pausar e resolva o exercício. Quando terminar, aperte o botão Reproduzir e vamos verificar se está certo. Vamos verificar a resposta. A resposta é 8 nonos. Acertaram a resposta? Por último, vamos recapitular esta aula. Primeiramente, leia a questão. Ao lançar uma moeda três vezes, calcule a probabilidade de sair cara pelo menos uma vez. Se estiver escrito na questão Pelo menos, considere o evento complementar. Em seguida, vamos substituir o valor na fórmula de evento complementar. E por último, vamos calcular a probabilidade. Terminamos aqui o estudo de hoje. Terminamos aqui o estudo de hoje.